Reconhece, nesta sala, alguém que tenha estado no bar Morita nesta noite? Vocês sabem alguma coisa do que se passou? Conheci um rapaz. Falta-lhes a autoridade. E é engraçado que a juiz és tu. Os senhores tiveram uma discussão clara com o André, não tiveram? E depois seguiram-no até ao jardim, não foi? O que é que eu já vos disse para dizer? É assim tão difícil? O que as pessoas pensam não nos diz respeito, nós agimos de acordo com a lei e com o consenso.